Concurseiros e concurseiras vão aprender mais concursos com o Márcio Clotel. Hoje eu trouxe uma atividade aqui para a simulação do problema, simples. Vamos acompanhar a leitura. Maria comprou 7 lapiseiras e pagou 8 reais e 30 centavos em cada uma delas. Pagou com uma nota de 100 reais e obteve um desconto de 10 centavos. Cuidado! 10 centavos, não é 10 por cento. Primeiro, quantos reais ela recebeu de troco? Vamos dar a resolução. Nós temos a resolução A, B, C, D e E. Temos aqui 40 reais, 42 reais, 44 reais, 46 e 48. Vamos lá aos palcos. Primeiro, vamos pegar aqui. 8 reais e 30 centavos foi em cada lapiseiro. Então, eu já tenho 8 reais e 30 centavos. Multiplico pela quantidade de lapiseiros, tá? Multiplicação. Até aí, simples. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 3, 21 e 2 para outra casa. 7 vezes 8, 56. Lembrando que? Subiu duas unidades. Então, 56 mais 2, 58. Lembrando aqui que deu 21, tá? Então, aqui. O total das lapiseiras é 58 e 10 centavos. Não terminei ainda a resolução. O que que ele disse? Mas o que que ele acrescenta? Ele diz que essa, a Maria, no caso, ela teve um desconto de 10 centavos, gente. Então, 58. Só deu 58 e 10 centavos. Tirando 10 centavos de desconto, isso vai dar 58 reais. Só que ele quer saber quantos reais ela recebeu de troco. Simples. Quanto foi que a Maria pagou? Ela pagou 100, ela tem uma nota de 100 reais, tá? E vai subtrair o valor da lapiseira. Que subtraiu 100 menos 58, dá 42 reais. Então, aqui está a resolução do meu problema. E aqui você vai marcar a alternativa. A letra B. A letra B é a que corresponde ao troco que Maria recebeu. Então, aí é mais uma atividade e obrigado pelos inscritos. E vamos compartilhar e colaborar com o canal para que a gente possa trabalhar junto e conseguir entrar no concurso público. Depende de você.